Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o caso. Na aula de hoje nós vamos resolver o exercício 5 do formulário 6 para a primeira série, tá bom? Então, exercício da Unesp aí de 2010, o camarada fala assim, um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula, conforme a figura. Num dos fios que sustentava a esfera, ele acoprou um dinamômetro e verificou que com o sistema em equilíbrio, ele marcava 10 N. O peso em N da esfera pendurada é D, então vamos pensar no seguinte, esse ponto aqui é um ponto importante, tá? Esse ponto aqui é um ponto importante, esse ponto aqui, tá legal? Ele tá em equilíbrio, estando ele em equilíbrio, tá certo? As três forças que atuam nele vão somar zero. Então, se eu fizer um triângulo com essas três forças aí, essas três forças vão fechar no triângulo, tá? Então, se eu somar vitorialmente, eu vou obter um triângulo de forças. É esse triângulo de forças que eu vivo falando para vocês, tá legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai provar que a força de tração nesse fio aqui, ó, é igualzinho ao peso pendurado aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá legal? A gente vai fazer isso da seguinte forma, tá? Se eu olhar para esse camarada aqui, eu sei que aqui tem uma força peso, tá? Então, aqui tem uma força peso, ela é vertical e para baixo, tá? Então, se eu olhar essa coisa aqui, tem uma força peso, essa força peso é vertical e para baixo. Sim. Tá bom? Então, voltando para cá. Então, essa daqui é a minha força peso, tá? Força peso. Agora, a esfera está parada. Se ela está parada é porque tem uma força que sustenta ela para cima, tá legal? Então, essa força, vou chamar de força de tração, tá? Então, aqui eu vou ter uma força de tração, por exemplo, desse tamanho aqui, assim. Vai, tem um minutinho. Então, a força peso, ela é equilibrada com a força de tração. Força de tração que atua do fio na esfera. Agora, se o fio puxa a esfera para cima, a esfera puxa o fio para baixo, tá legal? Então, a força de tração que vai aparecer aqui, ela tem o mesmo módulo que a força peso, tá? E esse fio, sendo puxado para baixo, ele acaba puxando esse nó aqui para baixo. As forças que a gente vai analisar são as forças que atuam nesse nó. E a força T, que eu chamei aqui, tá certo? Vai ter um módulo igualzinho a força P, que é para baixo, tá? Então, vamos escrever isso aqui, que a força T e a força P têm o mesmo nome. O T é igual ao P em módulo, tá? Muito bem. Essa força T que eu marquei aqui é uma força para cima, porque é a força que atua do fio na esfera. Tá legal? A reação dela vai estar puxando o fio para baixo, tá? E esse puxar o fio para baixo faz com que esse nozinho aqui seja puxado para baixo aí também, tá bom? Então, tá certo, tá? Então, vamos apagar isso, porque vai ficar confuso. E aí, a gente chegou à conclusão de que a força P e a força P têm o mesmo módulo, tá legal? Agora, vamos olhar para o nosso ponto aqui, tá? A gente vai fazer um ponto aqui. E nesse ponto aqui, a gente vai colocar as três forças, tá legal? A gente vai colocar a força P para baixo, que na verdade aqui não é a força P, é a força D, tração. Mas tem o mesmo módulo da força P, então essa força aqui é para baixo. E é a força D, tração do fio, tá legal? Vamos chamar essa de T2, tá? Vamos chamar de T2, né? Não é a mesma tração que eu desenhei antes, tá? Quer dizer, o módulo é o mesmo, né? Essa aqui é a força que o fio faz no nó, tá bom? Bom, aqui eu desenhei a força que atua nesse fio aqui, que é preso também no teto com o ônibus de 60 graus. Vamos chamar essa força de força R, por exemplo, tá? E aqui eu tenho a força no dinamômetro. A força no dinamômetro deu 10 N, tá? Eu estou no dinamômetro de 10 N, vou marcar ele para cá, tá? Então eu estou colocando aqui mais ou menos o mesmo tamanho, o tamanho que eu acho que vai ter isso aí. E como é que eu fiz umas grandes e umas pequenas? A maior força que eu tenho nesse sistema é a força T, que é provocado pelo peso da esfera, tá? E aí eu preciso fazer um desenho somados vetorialmente, tá certo? A força D é a força R e a força T é zero, tá? Então é por isso que eu sei que o desenho vai ficar mais ou menos assim. Na hora de fazer o triângulo de forças, a gente começa fazendo com a força R. Vou desenhar a força R, vou ampliar o desenho aqui. Vou desenhar a força R, vai sair um desenho ampliado da força R, estou tentando manter a mesma inclinação, tá? E a força R para cima, tá bom? Acabou a força R, eu vou somar com a força B, tá bom? A força B, que vai ser alguma coisa assim. Acabou a força B, a gente coloca aqui a força P, a força P para fechar essa coisa toda aí. A força P vai fazer uma coisa assim. E fecha aqui o triângulo de forças, tá? Então aqui eu tenho meu triângulo de forças somado, tá? Aí eu tenho aqui, desse lado aqui, a força T, que na verdade é o peso que eu quero calcular. Aqui eu tenho a força que eu chamei de D. E aqui eu tenho uma força que eu chamei de R, tá? Essa força D, eu sei quanto ela vale. Essa força D, ela vale 10 N. Então, D é igual a 10 N, então eu sei quanto ela vale a força D. Se eu sei quanto ela vale a força D, eu sei calcular a força T. Como é que eu sei calcular a força T? Eu sei calcular a força T usando uma relação trigonométrica e esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui eu sei calcular, tá? Esse ângulo aqui. Tá bom? Como é que eu sei calcular esse ângulo aqui? A inclinação da reta D é a mesma inclinação da força D e a mesma inclinação do fio. Então, eu tenho aqui uma inclinação da reta D. Então, tem aqui, ó. Agora, veja bem. O fio que está ligado ao dinamômetro faz com a horizontal um ângulo aqui de 30 graus. Tá bom? Ou seja, esse ângulo aqui, ó. Ele é 30 graus. Agora, esse ângulo aqui tem que ser 90 menos 30. Portanto, ele vai ser 60 graus. Agora, esse ângulo aqui, ó, volta a ser 90, tá? Porque o ângulo formado pela reta D, pela força D e a força R é 90 graus, tá? Como é que eu sei isso? Porque é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo entre a força D e a força R. O desenho aqui não está muito legal, então não está parecendo um ângulo de 90 graus, está um pouco maior. Mas olha aqui, esse ângulo é 30. Esse ângulo é 60. 30 mais 60 dá 90. Para 180 falta 90. Então, esse ângulo é, sim, 90 graus. Se o ângulo entre esse fio e esse fio é 90 graus, o ângulo entre D e R é 90 graus. Então, aqui o ângulo entre D e R, ele tem que ser 90 graus. E aqui também, tá? Então, aqui eu vou ter um ângulo de 30 graus aqui. Ou seja, quando eu tenho um triângulo retângulo, o ângulo que eu tenho aqui, ele é espelhado para cá. É que bonitinho. O triângulo aqui tem que ser retângulo para acontecer isso, hein? Tá? Aí fica fácil. Fica fácil aqui, ó. Eu vou pegar essa caneta e vou pegar essas pessoas. Pessoas queridas, quem relaciona cateto oposto com hipotenusa é seno. E aqui eu tenho cateto oposto, que é o D, e hipotenusa, que é o T, tá? Então, eu vou escrever aqui. Seno de 30 graus é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu vou ter seno de 30 graus vale meio, tá? Meio é o cateto oposto. No nosso exercício aqui, o cateto oposto é o D, que é dado, tá legal? Dividido pela hipotenusa, que é o T, que é o que eu quero calcular. Então, eu vou ter que T é igual a 2 vezes D. Se D vale 10 newtons, o T vai valer 20. Então, T vai ser igual a 2 vezes 10. Aí, a gente, a Terezinha ensinou pra gente que o T vai ser 20 newtons. Aí você marca lá 20 newtons e acabou o exercício, tá? Porque se o T vale 20 newtons, o P, que é igual ao T, também vale 20 newtons. Aí, contigo, tá bom? Então, foi isso, tá? Dúvidas no chat? Porque agora vai demorar um pouco pra gente fazer uma live, tá? E aí eu despeço de vocês, desejando que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, tá? Tchau, até o próximo exercício ou próxima aula ou no live.